Música Uma nova geração do iPhone chegou agora no Magazine Luiza e é por isso que a gente está fazendo esse filme. Uma fotografia super bonita, uma história super inspiradora e acho que tem a cara do Magazine Luiza, tem a cara da Apple falar sobre como é que o iPhone pode melhorar a vida das pessoas e como é que o Magazine Luiza está trazendo essa proposta de tecnologia para as pessoas. E desse projeto que eu recebi da Hogarth, através do Paulo Sayas, com a seguinte frase Pô, a gente vai fazer um iPhone 8? Vamos fazer um iPhone 8 de 8K? Em uma única diária, duas locações e eu acho que isso foi a magia que aconteceu no dia. A gente trabalhou bem tudo o que a gente tinha que gravar entregamos o filme na versão vertical, na versão horizontal, que é um desafio da atualidade. A gente acreditou desde o princípio que seria uma produção super interessante a equipe da Hogarth é uma excelente parceira estamos passando esse dia aqui de maneira super intensa desde manhã até agora, final da tarde ainda tem muito para rodar, mas até agora acho que a trajetória tem sido esplêndida. Uma grande parceria com a Ogilvy, com o Magazine Luiza, com o Hugo onde a Hogarth é a provedora principal de produção a gente está muito feliz de conseguir criar um processo enxuto, flexível que atende todos esses parceiros nas suas necessidades e que consegue trazer tecnologias novas como, por exemplo, a Red Helium 8K que a gente está usando para essa filmagem ela possibilita que a gente já saia do set com o filme vertical resolvido e é um prazer conseguir vencer mais essa etapa de produção fechar o ano com o Magazine Luiza de 2017 e aguardamos as novidades para 2018. Foi o primeiro ano que a gente trabalhou com a Hogarth foi uma experiência legal pra caramba a gente teve um ganho de qualidade nos nossos filmes bem legal, de agilidade também conhecer gente nova, Hugo, Paulinho, todo esse pessoal os filmes com o Thiago Leifert também e agora a gente está fechando com filme de iPhone acho que é o nosso primeiro filme feito em 8K eu acho que a gente vai ter um baita do resultado e a gente está tendo uma diária muito longa mas gostosa a gente acaba esquecendo que está cansativo e vamos ver o resultado que vai ser um baita resultado e vamos ver o resultado